Olá, galerinha, tudo bem? Eu aqui de novo. Gente, eu quero agradecer o Juninho Araújo pela festa linda que a gente foi convidado ontem. Estava aqui com o KLB, Vanessa Jackson, H. Mamon, Robson e Ariel, Simone, um beijo, minha querida, que eu sei que você está assistindo. E assim, muito obrigada, Juninho. Feliz aniversário para você, que Deus te abençoe cada dia mais. E você tem esse talento brasileiro. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira e saber que nesse país lindo, maravilhoso, tem pessoas como você. Muito obrigada pelo convite. E um beijo para o meu amigo, meu diretor online, Raimundo Santista. Muito obrigada, meu querido. Um beijo para você. E não deu tempo de eu correr lá, mas na sexta-feira que vem eu passo na tua casa. Um beijo, um forte abraço. Também vou mandar um abraço para a minha querida amiga, empresária cultural do Rio de Janeiro, Silvia Veiga. Silvinha, um beijo para você, viu, minha querida, amada. E hoje, galera, eu estou aqui com um grande ator. Vocês sabem que eu estou muito chique. E eu estou aqui com um grande ator, um ator de várias novelas, com várias peças teatrais, um talento brasileiro, que vocês vão conhecer, que é Tadeu Menezes. Tadeu, é um prazer, é uma honra tê-lo aqui. Você com essa release maravilhosa, com essa história de vida. Muito obrigada pela sua humildade de estar aqui no nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço o convite, Lu. É um prazer estar aqui, aliás, eu não conhecia esse estúdio, muito legal, inclusive. Bom, parabéns, viu? Obrigada, Tadeu. Você está com uma peça em cartaz agora. Me fala um pouquinho dessa peça. Pois é, eu estou com um em cartaz com uma peça chamada Seguro Velho. É um espetáculo que a gente estreou em 2004 e ficamos em cartaz até 2011. Nesses sete anos, a gente conseguiu tirar dois velhinhos do asilo. Olha só que interessante. Porque a peça, além de ser comédia, ela tem uma função social muito interessante, que é falar sobre a terceira idade. Ficou aproveitado ao serviço, que a peça está em cartaz no Teatro Routes Cobar, Rua dos Ingleses, 209, na Bela Vista, aos sábados, às 19h30. Vamos em cartaz até o dia 29 de outubro, com possibilidade de mais um mês. Mas, a princípio, é dia 29 de outubro. Que maravilha, não é? É engraçado, a cultura do Brasil está tão escassa, os nossos governantes não investem na cultura. E a maioria das peças teatrais tem essa função social. E a gente não tem investimento. Eu fico louca, teria que ter teatro nas escolas, teria que ter mais incentivo na nossa educação, para valorizar a nossa cultura, não é, Tadeu? Na verdade, eu fiz muito teatro para crianças. Eu comecei minha carreira, claro, fazendo teatro, não só adulto, mas para crianças também. Aí afunilei para fazer teatro para crianças. É para criar o público, sabe? O público, realmente, desde pequeno, já começou a pegar o hábito de ir ao teatro, de gostar de teatro. O teatro é uma maravilha, porque forma o cidadão, mexe com a cabeça dele, ele não sai da sala de espetáculo e vai comer pizza, não. Ele tem que sair pensando também no que foi passado para ele, sabe, na apresentação. Tadeu, fala para mim um pouquinho da sua história. Olha, eu estou com 37 anos de carreira, comecei com 22 anos, né? Comecei com teatro depois, aí vai puxando, teatro, cinema, televisão, dublagem, faço bastante, locução também, até rádio e novela estou fazendo. Aliás, fiz também fotonovela, uma vez na vida fiz. E, nesses 37 anos, eu estou com praticamente quase 400 trabalhos diferentes nesse tempo todo, né? Entre teatro, cinema e TV. Quais foram as novelas que você fez? Olha, eu comecei fazendo Os Imigrantes na Bandeirantes, no começo dos anos 80. Depois eu passei para o SBT, fiz quase cinco novelas seguidas lá, entre Amor e Ódio, Fascinação, do Alcê Carrasco, A Pérola Negra, é, que quem traduziu foi Henrique Zambelli. Depois fiz umas participações na TV Globo, né? Algumas novelas como Passione, Vila Madalena, A Belíssima, entre outras coisas, né? Viu, gente, como eu sou chique. Não tem mais ninguém, não tem jeito, olha só. Eu estou chique também. Mas eu quero convidar os atores, tá? Assistir o espetáculo, que está muito legal. A gente tem mais quatro apresentações até o final de outubro. Olha, Tadeu, chama a galera, a gente vai lá cobrir o espetáculo. Vamos marcar direitinho, a gente vai cobrir o espetáculo. Eu quero estar passando aqui um programa com o seu espetáculo, para o pessoal começar a saber. Às vezes tem gente que você fala, já foi ao teatro? Ela fala, não, eu nunca fui. Mas por quê? Ah, mas como que é? Acho que as pessoas têm que começar a ver, começar a valorizar um pouco a nossa cultura. Vocês vão lá, vocês vão ver peças maravilhosas, vocês vão... Tem pessoas que elas acabam se achando dentro da peça. Eu conheço peças que mudou a vida de muitas pessoas, entendeu? Teatro é uma maravilha, é nosso, gente. Vamos começar a valorizar mais, sabe? O ator, não é só o ator que está na televisão, na novela da Globo. Gente, tem muitos atores maravilhosos em teatro. Eu conheço atores que não querem gravar TV, que amam fazer teatro, não é? É verdade. Tem vários atores. Nos anos 60, no final dos anos 50, começo dos anos 60, quando a TV estava se implantando no Brasil, tinha muitos atores de teatro que não queriam fazer televisão de jeito nenhum. Era só teatro. Se arrependem hoje. Hoje eles valorizam muito o ator de TV e eles esquecem um pouco de investir no teatro. Eu sinto isso. Eu vejo atores de teatro fazendo um esforço para poder chamar a galera para o teatro. E, às vezes, o cara nem está na mídia. Não passou, não fez uma novela da Globo e as pessoas não vão assistir. E não conseguem conhecer a essência desse ator, a competência desse ator, só pelo fato dele nunca ter feito uma novela da Globo. Então, a gente fala Globo, tá, gente? Porque é uma referência hoje em TV aberta. Mas em outras novelas. Às vezes, quando eu falei, vou trazer Tadeu Menezes. Quem é o Tadeu Menezes? Olha na internet. É só botar meu nome lá e aparece. É um grande ator. É um release. Lá tem várias novelas. Tem um videobook, né? Que se chama um videobook. É só olhar. Mas aí, quando a gente chega, a gente vai lembrar, ele fez Pérola Negra, ele fez tal novela. Mas, sabe, tem gente que não se preocupa. O Tadeu Menezes tem cartaz. Então, vamos parar de medir competência, só porque ele não está numa novela que tem grande audiência. Vamos parar de medir a competência dos atores, porque o cara não fez uma novela das nove. Vamos começar a valorizar um pouquinho mais. E a gente está chamando a galera. Passa para mim de novo o endereço. Aonde está, assim? A peça chama-se Segura o Velho. Está no Teatro Rúdico Escobar, Rua dos Ingleses, 209, na Bela Vista. Aos sábados, às 19h30. O texto é de Domingo Charique, direção de Décio Pinto, com Mirela Jatobá, Gerson Ortega, Vilma de Souza, Thalita Droglovski e eu. Tadeu, fala para mim, qual foi a novela que você mais gostou de participar? Pérola Negra, foi muito interessante. Foram 200 capítulos gravados em oito meses e eu fiz muita amizade lá com o Seabra, que Deus o tem, já foi com o grande diretor, um dos fundadores, inclusive, da televisão brasileira. Henrique Martins, um excelente diretor, aprendi muito com ele. E amigos que eu fiz lá com o Dalton Vig, Patrícia de Sabri, enfim, Cleo Ventura, uma série de amigos que eu fiz lá, sabe? E foi muito bom. E toda vez que reprisa, a audiência é ou maior ou igual a que foi no ar a primeira vez. Elas eram uma novela de muito sucesso mesmo. E fascinação também, que eu gostei muito de fazer, com o Caio Blat, Marina Chimenez, Glaucio Garebe, sabe? O pessoal muito legal, inclusive. Direção do próprio Daltonio Seabra e Henrique Martins também e Jacques Lagoa. Entre outras que eu fiz no SBT. Que legal. Diz pra mim, a peça de teatro que você mais gostou de fazer? Segura o velho, que tem cartaz. Gosto muito dessa peça. Eu fiz outras também, claro. Rômulo Magno, As Graças de uma Criança, do Martins Pena. Já produzi, inclusive, um monte de peças. E essa é a minha última produção, que é Segura o Velho, que eu sou sócio do meu amigo, autor e ator, que é o Domingo Charique. E estamos fazendo sucesso, viu? É bom ir, porque vai acabar. O problema de acabar não é que vai voltar, vai fazer sucesso, vai parar. É que tem pautas no teatro. Então, daqui a pouco, que chega dezembro, os teatros fecham por causa das festas e só voltam em janeiro, fevereiro. Mas é sempre bom começar em março, porque janeiro é férias, fevereiro é carnaval. Então, em março, você pega as pessoas em São Paulo, que é mais fácil. E quais são os projetos futuros para Tadeu de Menezes? Olha, eu, na verdade, sempre fico na expectativa de alguém me chamar, me convidar, me telefonar, sabe? Eu gostaria de... Aliás, eu faço tudo, né? Eu não sou pau para qualquer obra, não tem tempo feio para mim, não. Me chamou para fazer televisão, eu faço, teatro, eu faço, cinema, comerciais. Eu já fiz quase 200 comerciais em toda a minha carreira. Enfim, estou à disposição. Aliás, os projetos, é sempre que você pensa, né? Esse meu projeto agora que eu sigo o velho, vou ver se eu mantenho, inclusive, não só até a temporada daqui, e volto ano que vem. Mas, fica à disposição de quem quiser me chamar, eu vou. Vou chamar de novo aqui. E você tem algum projeto de viajar com essa peça para alguns estados? Olha, eu gostaria muito, mas é muito complicado, sabe? Porque depende de transporte, hospedagem, alimentação, um produtor local que venda lá, que faça a produção local, né? Que divulgue, então, é muito complicado. Eu gosto muito de viajar. Aliás, quem quiser me chamar, eu também vou, a qualquer lugar do Brasil. Está vendo, Silvia? Venha. Está disponível. Meu querido, me fala uma coisa. Você já fez algum tipo de peça dançante, teatro musical? Olha, apesar de ter feito o curso de dança de salão, sapateado, e um pouco de balé, claro, balé é para saber os passos, saber os nomes. Eu não tenho físico também, eu não tenho para fazer o guê, pá dedê, pá de borrê, batmão, espacate, mas eu nunca fiz musical, não. E gosto de dançar. Que maravilha. Gosto muito de dançar, mas musical nunca fiz, não. O que você acha do incentivo à cultura no nosso país, Tadeu? Olha, até um pouco fraco, mas sempre teve fraco. Eu, na verdade, quando eu produzi minhas peças, eu nunca tive apoio de governamental nenhum. Eu sempre batia na porta dos amigos que me davam tecidos, madeira, gráfica, sabe? Nunca fui lá, peguei uma vebra para poder montar um espetáculo. Primeiro porque a lei é complicada, a lei Rouanet, você mandar o projeto para Brasília, aí eles te autorizam a você atrás de dinheiro. Quer dizer, se o Fagundes outro dia estava se queixando que estava difícil conseguir dinheiro, imagina o Tadeu Menezes. Fala para mim de um autor de novela que você admira. O Valsir, eu gosto muito do Valsir, que fez a assinação. Volta é Negrão, eu gosto muito também. O Henrique Zambelli, apesar de que o Henrique nunca escreveu, sempre traduziu novelas, acho que umas duas ou três lá no SBT, que foi Pérola Negra, a Jamais Esquecerei, a Moriódio, que foi que ele fez a versão para o Brasil. Porque o Silvio compra muito a novela da América Latina, ou seja, da Argentina, do México. E o Henrique, na época, traduzia, fazia a versão para cá, para o Brasil. E eu fiz um espetáculo do Henrique Zambelli, inclusive, chamado A Segunda Dama, que ele escreveu, produziu e dirigiu. Eu, o Fernandes, o próprio Domingo Charique, foi muito legal. Um ator para você. Eu. Que maravilha, isso é muito bom. Uma atriz. Agora, eu gosto muito das atrizes, sabe, eu gosto muito da Patrícia de Sapri, que é uma gracinha de pessoa. Enfim, tem um monte que eu gosto, né? Se eu citar mais um... Você vai esquecer o nome, vão ficar chateadas. Mas aí, se eu não falar todas, vão ficar tristes. Me diz uma coisa, quem te incentivou a ser ator? Eu mesmo, desde criança, eu assistia muito o Circo do Arreli, na TV Record, que era a Relipe e o Enquim. E quando meu pai não podia me levar no circo, que é lá no aeroporto, na própria TV Record, que era gravado, eu assistia pela TV. E eles foram a razão de eu ser ator, sabe? Eu sempre quis ser palhaço. Inclusive, neles, no Gordo e o Mago, sabe? Eu sempre gostei de comédia. E sempre quis ser palhaço. Então, foi por causa deles, do Arreli e Pimentinha, que eu me tornei ator. Que maravilha. Tadeu, foi um prazer falar com você. Muito obrigado. Se você quiser deixar mais um recadinho, faça aí o seu merchan. Fique à vontade, casa é sua. Obrigado, Lu. Eu vou repetir mais uma vez que a peça chama-se Segura ao Velho, Teatro Rúdus Cobar, Rua dos Ingleses 209, na Bela Vista. Sempre aos sábados, às 19h30. Aparece, hein? Viu, gente? Esse foi Tadeu de Menezes. Ele passou o contrato. Eu convido todos para ir lá prestigiar essa peça, que é uma maravilha, recorde de vendas. E já está terminando a peça, já está chegando no final do ano. E algum contratante aí que quer levar para o teu estado? O Tadeu deixou os contatos. Me passa de novo o seu contato para que alguém que queira vender fora de São Paulo. Tadeu, tadeutraço-menezes, esse traço é ifem, arrobaig.com.br tadeutraço-menezes, arrobaig.com.br Quem quiser, só entre em contato que eu retorno sempre. E, quem sabe, a gente faz um bom negócio aí e a cidade que você está me chamando devia estar citando bem. Que maravilha. Só um recadinho para o meu amigo Rogério de Piscã, levar essa peça lá para a Cananeia, que meu povo lá precisa de um teatro de qualidade, viu? Rogério, um beijo para você. Estamos juntos. E a galera que queira levar essa peça maravilhosa para o seu estado, vamos começar a prestigiar mais o teatro, gente. Teatro é cultura. Está bom? Tadeu, muito obrigada. Deus abençoe. Que você consiga fazer outras peças. Você vem aqui várias vezes porque você é um sucesso. Você é um patrimônio brasileiro. O Brasil tem mania de só elogiar e só agradecer ator morto. O cara morre e ele fica bom. Gente, vamos começar a valorizar o pessoal que está vivo, o pessoal do teatro, o pessoal que tem história. Vamos começar a levantar a história desse povo. Porque ter história quando está lá na grande mídia é muito fácil. Mas a gente tem que lembrar que o teatro vem lá de baixo, que tem pessoas maravilhosas que fazem teatro. Vamos começar a valorizar essa nossa turma, um recadinho. Muito obrigada, Tadeu. Eu que agradeço pela oportunidade de poder divulgar o meu espetáculo. E está convidado. Aliás, já convidei. Você que não foi. Mas eu vou, gente. Eu prometo que ainda vou filmar tudo o que eu fizer lá para vocês e passo aqui. Agora, eu vou convidar vocês para conhecer o meu amigo MC... Mr. Black Jr. Nossa, Tadeu. Eu vou te contar a história desse cara. Espera aí. Olha, sou seu fã, viu, cara? Eu vou estar lá no teatro. Eu e a minha assessora Ruiz. Gente, eu estou muito chique. Ô, Tadeu, fica aí com a gente, Tadeu. Não vai embora, não. Meu querido, é um prazer tê-lo aqui. Você que é um cara das antigas. E eu vi a tua história e eu fiquei emocionada porque você é a Fênix. Você renasceu das cinzas e você sabe que para a gente é difícil, porque a gente vem lá da periferia e parece que a gente tem que provar que a gente é gente mais do que outras pessoas com pouco talento. E você, com esse talento maravilhoso, essa pessoa que você é, por tudo que você passou, está com esse sorriso no rosto, está com esse talento aí, mostrando para a juventude, tentando fazer um projeto social praticamente sozinho na sua comunidade. Eu estou muito emocionada e muito feliz por tê-lo aqui comigo. Viu? Eu agradeço do fundo do coração e faço das suas palavras a minha. O motivo de eu estar aqui na TV Cine é onde eu me... TV Cinec. Então, eu sempre, quando eu passo por aqui, me dá muita sorte, as portas se abrem, eu conheço os diretores daqui, a equipe, a maioria formada, tudo de mulheres, aquela responsabilidade. Eu adoro muito vir aqui. E o que me chamou mais atenção foi quando eu acabei de chegar de viagem, assim que eu liguei o meu notebook, eu vi a Pepe e Neném e vi uma frase sua que serve para o país que está doente. Acabamos de sair de uma transformação aí, Olimpíada, eleição, que as pessoas têm que ser mais solidárias, desapegar dos bens materiais, aconteça o que acontecer, deixe levar. A vida é importante. E uma frase que me trouxe aqui hoje na TV Sinec é humildade. Quando você falou isso aí, nega, eu falei, ó, eu tenho que estar do lado dessa mina, graças a Deus, aqui estou. Muito obrigada, minha querida. Como eu falei, humildade é um tijolo. E a gente coloca um por vez para a gente fazer uma escada. Adorei a sua frase. Porque a gente não pode fazer das pessoas escadas. E tem muita gente que fazem isso. Foi o que fizeram com a Pepe e a Neném, que são um talento maravilhoso, pessoas que eu amo. Um beijo para vocês, minha linda, estamos juntos. E também fizeram com você, que eu estou sabendo, e as pessoas tentam nos afogar. Mas, assim, eu quero deixar claro a todos, né? E aproveitar a audiência aqui da TV, que eu acho que é muito legal, a TV Sinec. Ela tem uma tradição, antes de tornar a internet, essas coisas todas, para quem não sabe, a TV Sinec sempre esteve presente com a gente. Eu sei disso. Eu sei a história, por isso que eu respeito muito. E gostaria de avisar todos vocês aí que têm o seu trabalho para estar mostrando. Aqui eles dão oportunidade, sim. O pessoal respeita, entendeu? O pessoal está envolvidas com a música, e eu tiro o meu chapéu mesmo. Então, assim, estou conquistando o meu espaço de novo. É difícil? É. Hoje, as pessoas estão ganhando mais dinheiro? Estão. isso acontece no futebol, acontece na música, mas nós não podemos desistir. Essas portas que fecham para a gente, pode ter certeza, eu vou lutar cada vez mais. Quanto mais difícil tiver, melhor vai estar, porque Deus está no comando. Sem luta não tem vitória, meu querido. É nóis. Me conta um pouquinho, você já passou por diversos programas de TV, me fala alguns deles. Então, o recente agora que eu fui, eu fui mais num programa, posso falar o nome? Pode. Eu estive num programa do Ratinho e as pessoas me procuraram e estão procurando para que eu desse a resposta para o Arnaldo Sacomani. Eu não posso ser ruim, porque, veja bem, eu fui num programa porque há muito tempo eu estava sumido da mídia porque eles não abrem espaço para os artistas. Eu fui lá, na realidade, para me divertir, para mostrar para as pessoas que eu sou um artista vivo. Eu não quero que as pessoas lembrem de mim morto. Fui lá sim, fui muito bem, ganhei três sim. E uma coisa, viu, Sacomani? Esses 35 anos, eu nunca estive parado. Eu sempre fui um artista que estuma do gueto, ópera rap, tenho muito trabalho social, tenho trabalho na Alemanha, sou um rapaz que represento a Unicef na Alemanha, Hamburgo, Dóttomo e Berlim. Às vezes, é bom a gente não falar muita coisa para não assustar, porque as pessoas têm o seu sonho para realizar. Complicado você matar o sonho de alguém. Então, assim, eu quero deixar bem claro, quem assistiu Ratinho sabe até onde eu pude e até onde eu não pude. Eu fui para lá para confundir vocês, juízes. Então, vocês descobriram o lado ator, o lado cantor, o lado sedutor e o lado de música, que eu adoro cantar, porque a música me salvou. E quero deixar aqui registrado, agradecer a minha assessora que vem incentivando demais, que é a Ruiz, assessora, parabéns, estamos chegando, estamos lutando, vamos estar também, como a Pepe falou, fomos convidados para estar no Legendário. Então, você aí, que tem o seu grupo, viu, Luciano? Você aí, mano, eu vi a Pepe Neném, estou aqui. A TV Sinec, ela é pé quente, vem para cá, mano. Que maravilha. Eu quero agradecer a direção da TV Sinec por ter me dado esse apoio. Você é show. A TV Sinec acreditou em mim, ele acredita nas pessoas. Para a TV Sinec, não tem o cara que está na mídia ou o cara que está lá embaixo. Para a TV Sinec ter talento, tendo talento, as portas estão sempre abertas. E eu quero agradecer a direção da TV Sinec por estar sempre me apoiando, sempre me incentivando a estar dando valor a esses artistas que a grande mídia não enxerga. Às vezes, o grande ator ou o grande cantor vai numa grande mídia e acontecem alguns probleminhas. Só como os caras estão lá em cima, a gente respeita, porque, assim, nós estamos aqui hoje porque a gente teve que lutar para estar aqui. Ninguém colocou. Então, se não tiver alguém para atrapalhar, colocar o pé no meio, a gente não chega. Entendeu? Então, é muito bom. Assim, eu estou muito feliz por você. eu queria que você falasse para mim desse projeto social que você tem lá na sua comunidade. Então, nós estamos com um projeto para estar resgatando os meninos da rua e transformando esses meninos em MC. O que seria? de preferência de preferência que não fizesse uma letra que denegrisse a imagem das mulheres e se valorizasse as mulheres. Por quê? Porque a mulher é uma heroína, meu. Nós fomos gerados por uma mulher. Quem de nós? Então, a gente está fazendo uma lavagem cerebral, sim. Isso é bom. A gente não quer só aqueles MCs que pensam em ostentar, mas não quer batalhar, não quer trabalhar, acho que é tudo fácil. Então, essas oficinas, nós vamos ensinar como pegar o mic, que é o microfone, como lidar com o DJ, como lidar com a plateia. Vamos levar, fazer um laboratório geral, musical com eles, para que eles venham de frente para o público com humildade. Não pense que só você catar o microfone e ter o nome, o símbolo artista, quer dizer que tem tudo. Não, tem muito artista que está ruim, tem muito artista que está passando por dificuldade. Eu queria até falar aqui do Rodela, você entendeu? Eu encontrei esses dias. Eu quero convidá-lo para vir aqui, eu estou sem o contato dele. Ele está abandonado, o pessoal abandonou ele, o Rodela está aí pelas ruas de São Paulo, ele não está reconhecendo ele mesmo. Então, eu gostaria de vocês, se souber do Rodela, se estiver vendo ele aí, para, fala que eu quero dar uma força, eu quero poder ver o que eu posso estar ajudando. Então, eu fiquei muito triste, porque é um amigo da gente, o Rodela... É um cara que tem história, não é? Tem história. Meu querido, o nosso tempo está curtinho, eu preciso fazer um programa inteiro só com você. E assim, gente, vamos começar a prestigiar também esse cara, se vocês dêem uma olhadinha lá no Face, na internet, ele tem uma história. É a história. Vamos começar a olhar e começar a valorizar, vamos dar uma força. se ele faz... Ô Lu, eu não quis entrar muito por causa do programa e o autor que você trouxe hoje aqui me deixou... É maravilhoso. O cara é pontual. Eu acho que vocês também devem assistir a peça e eu vou... Vamos lá, vamos marcar juntos? Vamos lá. A Ruz... Vem aqui, meu querido, vem cá, vem cá com a gente, meu. Por favor. Ele não... Ele está sempre preparado. É gente da gente. É gente da gente. É gente da gente. Por favor. Tá. Que legal. Bom, Tadeu, você mandou um abraço para o Raimundo que o Raimundo é um... O Raimundo é o meu diretor online. É, o Raimundo é muito meu amigo, mandou uma mensagem, inclusive, está assistindo o programa, não só ele, como a minha amiga também, sabe? A Nathalie também, mandou uma foto. Que maravilha. Raio, um beijo para você, viu? Sucesso sempre. Amo você. Muito obrigado. E mando um abraço para o Raimundo, você. Um beijo para o Raimundo. Um beijo para a Nathalie também. Raimundão, acredita na TV Sinec que as primeiras... Os últimos serão os primeiros. Sem palavra. Gente, não esquece depois de dar uma lindadinha, a gente vai colocar no WhatsApp, no Face, a peça do meu amigo Tadeu, né, Tadeu? E assim, vamos marcar para a gente ir lá. Vamos marcar lá para a gente poder fazer uma festa. Depois a gente vai comer uma pizza, né? Claro, vamos. Vamos lá no Planeta dos Restaurantes. Não, sei lá. Peolim, Luna de Capri. Que maravilha. Na Rede Birosca lá da Lívia. Rede Birosca. Quando eu me entendi por gente, o primeiro lugar que eu fui, a primeira balada foi lá. Gente, então assim, vamos colocar agora o nosso amigo para cantar, né, Tadeu? Vamos assistir ali de camarote, porque... Eu posso chamar a assessora, a Ruiz, rapidinho, que ela queria dar um abraço em você? Pode sim. Posso? Vem cá, Ruiz. Como ela... Como ela... Alguém liga o microfone? Oi, como ela chegou chique aqui? Olha, gente. Tudo bem? Pois é um prazer, viu? Você é meu. Muito obrigado. E você está acompanhando o nosso artista com essa história linda. Muito obrigado. E assim, os artistas que você tiver, a gente pode mandar, que a gente vai mostrar, porque a TV Cinec, como eu falei, ela abre as portas para o talento, viu? E deixa os contatos dele aí para a show. Tá, vou deixar. O telefone é 9594-07-077. Também tem zap. E eu estou acompanhando o trabalho dele ao longo de vários anos. E pode ter certeza que talento ele tem de sobra. E uma história, né? Eu não paguei nada. Uma história. Uma história. E eu estou muito feliz de estar participando e conhecendo você pessoalmente. Obrigada, então. Vamos deixar o nosso cantor cantar, vamos curtir um pouquinho desse talento. Gente, eu tenho que deixar ele cantar, eu vou sentar ali, eu vou continuar batendo papo com o meu amigo, Tadeu de Menezes. Tadeu? Esse artista maravilhoso com essa história. Vou aparecer lá com a rapa do rap, o pessoal do funk do bem, o funk do amor, certo? Vamos botar a Luciana Lisboa para dançar também. Vai dar uma matéria, gente. Certo, você vai ver. Vamos convidar também o Rubi também, mano. Olha lá. Toda a equipe aí da TV Sinec. Da TV Sinec. A gente leva. Vamos dar todo mundo para ir no teatro. Aí o que a gente consegue? O que nós podemos estar fazendo lá? Vamos fazer um misturado, irmão. Olha lá, subindo. Junto e misturado. E misturado. É um programa do meu amigo Zé Bento aqui na TV Sinec. Então, bora lá. Ô, minha querida, solta a música, eu preciso ouvir esse homem cantar. Valeu, Lu. Valeu, meu querido. Valeu, Tadeu. Esse som vai para uma pá divina, vai para uma pá divina mesmo, morô? Aquela mina que está com a gente naquele momento mais difícil, morô? Esse som é uma homenagem para todas vocês. Muita paz, muito amor. Se liga aí. Eu não sou assim, eu não vou mudar. Eu te quero ao meu lado pra te amar. Quero ser mais que um amigo pra te conquistar. Chega mais, chega mais. Deixa eu sonhar contigo e depois acordar e de novo te amar. Quero ter você. Minha, 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 minha. Minha, 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 minha. Quero ter você. Minha, 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 minha. Minha, 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 minha. Quero dar um rolê com você. Tudo tá legal, tudo tá legal. Nessa noite linda. Também quero dançar. Com você, ao meu lado. O seu perfume no ar. Quero te beijar, quero te abraçar. Yeah, 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 yeah. Quero ter você. Minha, 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 minha. Minha, 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 minha. Quero ter você. Minha, 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 minha. Quero ter você. Minha, 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 minha. Vem ser a minha lady O baby, o baby Eu quero ter você Vem ser minha mulher Vem ser a minha lady O baby Quero dar um rolê com você Tudo tá legal, tudo tá legal Nessa noite linda Também quero dançar Com você ao meu lado Com seu perfume no ar Quero te beijar Quero te abraçar Yeah, 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 yeah Quero ter você Minha, 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 minha Quero ter você Minha, 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 minha Quero ter você Minha, 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 minha Quero ter você, baby Minha, 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 minha Quero ter você Minha, 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 minha Quero ter você Minha, 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 minha Quero ter você Minha, 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 minha Quero ter você Belinha É isso aí, as minas Os mano, só amor Só amor, só alegria Sem esquecer da responsabilidade Mano, mano Lembra daquela mina de fé Aquela mina que não deixa nós na mão O momento mais triste da nossa vida Essa é a mina Esse som é pra você, amorzão Vem, 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 vem Dá bola pra mim Dá bola pra mim Vai Deixa eu ser Deixa eu ser o seu poesia Deixa eu ser o seu Vem, vem, vem É tudo nosso Só você e eu 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 Você é pé quente Aí tá deu É nóis lá no teatro Essa é da Ruiz, hein Essa É essa do coração Eu não queria nunca mais te ver Mas este amor é mais forte que eu Pois quando eu digo que não amo você Meu coração me diz que ainda é seu Por mim estaria bem longe daqui Vivendo a minha vida em outro lugar Mas este amor não me deixa partir Minha prisona me obriga a ficar Eu acho que você me fez feitiço Pra ter tanto poder assim sobre mim Sei que você me quer sem compromisso Mas tudo bem te amo mesmo assim O meu amor por você é tão grande Você não tem ideia do que sinto Já tomou conta até da minha alma Amor assim está extinto E você pode procurar Você não vai encontrar Amor O amor está no ar Pode procurar Em qualquer lugar Amor igual ao meu Não vai encontrar Pode procurar Em qualquer lugar Amor igual ao meu Não vai encontrar E você pode procurar Você não vai encontrar Amor E você pode procurar Você não vai encontrar Amor Eu acho que você me fez feitiço Pra ter tanto poder assim sobre mim Sei que você me quer sem compromisso Mas tudo bem te amo mesmo assim O meu amor por você é tão grande Você não tem ideia do que sinto Já tomou conta até da minha alma Amor assim está extinto Amor assim está extinto O meu amor por você é tão grande Você não tem ideia do que sinto Já tomou conta até da minha alma Amor assim está extinto Pode procurar Pode procurar Em qualquer lugar Amor igual ao meu Não vai encontrar Pode procurar Em qualquer lugar Amor igual ao meu Não vai encontrar E você pode procurar Você não vai encontrar Você não vai encontrar Amor Amor Em qualquer lugar Amor igual ao meu Não vai encontrar Lindo, maravilhoso Eu vi uma apresentação que você fez em Taboão da Serra Vamos pegar Pega uma toalhinha pra mim Que o meu amigo está suando Porque ele canta, viu gente? Ele canta Canta e dança Então isso acontece Embora a gente tenha um ar-condicionado maravilhoso aqui Mas não consegue acompanhar a gente Aquilo é só progresso Com certeza Então me fala um pouquinho desse show que você fez em Taboão da Serra Isso Estava entupido de jeito De quantas pessoas tinham lá? Esse show aconteceu no aniversário do 49º Aniversário do Taboão da Serra Onde teve aproximadamente 62 mil pessoas Na Praça Luiz Gonzaga Hoje é o Poupa Tempo lá no Pirajussara Muita gente Tinha gente pendurada na árvore Tinha gente em cima do banco Porque eu não vou falar o nome Que não patrocina a nós Você liga lá www.youtube.user.mcfracbruno Já é, mano MC, rumo ao próximo disco de ouro É, se Deus quiser Você é pé quente Eu adorei a sua palavra Que Deus abençoe a sua família Que é maravilhosa O assessor que está te acompanhando A filha maravilhosa que está aí com a gente Entendeu? O nosso, o Tadeu A Ruiz A todo o pessoal da equipe aqui Da TV Sinec TV Sinec Me fala um pouquinho da galera que confia em você Que acredita em você Pode mandar abraços aí Então, é muitos Mas eu vou falar alguns Se eu esquecer Não bate em mim Se quiser também, tudo bem Então assim, eu gostaria De primeiro lugar Agradecer a Deus Por acreditar E estar apoiando o meu trabalho A minha família E eu vou ser curto e grosso Em todo lugar Que eu vou começando daqui Se a gente ficar mandando muito alô Para todo mundo E esquecer alguém Acaba magoando aquela pessoa Que tanto ajudou Então, aquelas pessoas Que me ajudaram E deixaram de acreditar No Mr. Black Jr Um beijo no coração de vocês É isso Viu, gente? É assim Voltando a uma palavrinha Que ele disse lá Eu não vou dizer o nome As pessoas hoje Que tem o poder O poder que eu falo É isso aqui Na mão Cuidado para você Não matar o sonho de alguém Porque às vezes Você vai criticar um artista Antes de você criticar o artista Já que vocês são tão inteligentes Dá uma pesquisadinha Na vida do cara E se ele não tiver nada Não chuta ele não Porque pode ser um grande talento Lá na frente Existe uma frase Muito Muito sábia Que é assim Não pise quando você estiver subindo Para não encontrar quando estiver descendo E ninguém tem o direito De matar os sonhos de ninguém Porque a vida Ela é individual Se você fez sucesso Sorte sua Deixa o cara lutar E tentar o dele Ninguém tem direito Deus não deu poder Para ninguém Matar o sonho de ninguém Porque cada pessoa Tem o seu talento Seja ele Lavar o banheiro Ele tem talento Para isso Então vocês que tem o poder Na mão Toma cuidado Porque às vezes Vocês podem pegar um cara Que vai ser um estouro lá na frente E vocês matam esse talento E esse país está precisando De gente com cultura Com qualidade Porque é muito bonitinho Um cara bonitinho Uma menininha lindinha Fica rebolando na frente da câmera Difícil é você ter talento E ninguém reconhecer E quando o cara coloca a cabeça para fora Vem alguém e pisa Então você toma cuidado Antes de você julgar alguém Seja para qualquer um Que estiver me ouvindo Cuidado para não chutar a pessoa Se você não pode dar a mão Não chuta não Que é feio Lá na frente você paga Sabe como você paga? Vendo um monte de porcaria Na televisão Entendeu? MC Eu sou sua fã Eu fiquei sem palavras Eu tenho que agradecer A toda a produção Da equipe TV TV Sinec E por incrível que pareça Eu assisti de verdade A Pepe e Neném Eu fiquei emocionado Com 35 anos De carreira Embora eu tenha uma aparência jovem Porque a gente A gente tem que cuidar da aparência Eu sou uma pessoa que Eu estou sempre praticando O meu esporte Eu faço maitai Eu corro Eu ando de bicicleta Eu amo a vida Eu sou uma pessoa que Se eu falar o contrário Da minha vida Não vai adiantar nada Eu não estou aqui Para falar de problema Eu estou aqui Para mostrar alegria Mostrar paz Mostrar que você não tem que Ficar Só achando Que a internet É tudo Vai substituir Seu pai e sua mãe Nada disso A internet ajuda a gente A internet é uma ferramenta Boa para nós Que sabemos utilizar Se você usar para o mal Eles vão te pegar Eles vão te pegar Você é um caminhão Eu vi Eu vi você lá Eu vi Eu vi a Pepe e Neném E hoje eu me encontro aqui Que maravilha Então se eu tiver um sonho Procura a Lu Ela vai te dar oportunidade Lu Cadê a nacional? Se você tiver ver Desculpa Duas horas da madrugada Eu acordei na manhã Duas horas da madrugada Tudo bem Você está dentro Eu falei Não faço questão Porque o meu espírito Está pedindo isso Então Que maravilha Foi uma coisa legal Que bom Eu agradeço E vamos tocar a bola Para frente Pera que o programa Ele é curto A gente não pode falar tudo Mas assim Você vai estar convidado Para várias vezes Eu te convido Depois eu venho Para falar do livro Tem um livro Que vai falar Da família do Black Jr Uma biografia Já pronta Tem uma biografia Tem uma proposta Que está vindo de Noruega Para fazer um filme Vamos chamar o Tadeu Para interpretar Um dono da gravadora Nossa que maravilha Você entendeu O dono da RGE Não esquece de mim Você entendeu Ele está vindo de Osborne Noruega Para estar produzindo Vem com a câmera A K4 E vai fazer todo Esse trabalho Para o Mr. Black Jr Em memória Dos meus ex-queridos Irmãos Black Jr Eles foram ouro E prata Embora Deus É dono de tudo isso Eu apenas Se eu chegar no bronze Está bom Mas parar de cantar Jamais MC Como eu disse Para você mais uma vez Eu sou sua fã Eu também Conheço a sua história E foi aquilo Que eu disse mesmo Quem quiser colocar carapuça Fica à vontade Não estou aqui Para fazer média Para ninguém Entendeu E eu agradeço A TV Cinec Sempre por estar Me dando espaço Não tem censura Comigo Eu sou responsável Pelos meus atos E pelas minhas palavras Não a TV Cinec Então o que eu falo aqui O problema é meu Porque eu falei Então se alguém quiser Falar alguma coisa Eu tenho o meu Facebook Para a gente poder debatê-la MC Sou sua fã Gostaria que você Cantasse mais uma música E depois eu vou finalizar Cantando uma música Para vocês Do meu CD E mais uma vez Agradecendo a presença Do meu amigo Tadeu Tadeu Grande artista E assim Esse programa Está chique demais Meu querido Por favor Canta mais uma música Para a gente Ok Beleza Essa aí É a parte fatal De Sampa Crio Eu vou fazer a voz De Sampa Crio De Sampa Crio De Sampa Crio Falando de amor Não posso te ver triste assim Vem não posso te ver triste assim Baby não posso te ver triste assim Se não me lembrar É o pior O que é que essa tristeza vem viver Só eu e você Deixe isso pra lá Deixe de lado isso baby Acabou O novo amor lindamente Começou Deixe de lado isso, baby Acabou O novo amor lindamente Começou Amor, sentimento E paixão Coisa Que me cobre o coração Volte pra mim, baby Nada é preciso Não, preciso, não Só basta amar alguém Amar alguém Tu vem sentir a emoção Deixa eu te mostrar, meu bem Não vai viver triste, mas Quando você sentir o amor Penetra no seu coração Acabou Deixe de lado isso, baby Acabou O novo amor lindamente Começou Deixe de lado isso, baby Acabou Aumente o som e vem dançar Deixe essa tristeza Para lá, baby Seu sorriso, seu olhar Sua boca me beijar Complicado Desfaça a vontade de te abraçar Sentimento, amor Causa foi você Uma paixão A partir da vontade de te abraçar Mistura com ciúmes Coisa que o coração Lembra a vontade de beijar Deixe de lado isso, baby Deixe de lado isso, baby Acabou Aumente o som e vem dançar Deixe de lado isso, baby Acabou Acabou O novo amor lindamente Começou Deixe de lado isso, baby Lindo, lindo demais, gente A música é gostosa, dançante, né? Fala de amor Isso é muito bem Meu querido, muito obrigado mais uma vez Eu vou finalizando o programa Eu estou muito feliz Um dos melhores programas que eu já fiz Pepe Neném Os outros artistas que vieram Que talvez nem tenha um homem tão Assim, divulgado Que o homem de vocês estão conhecido Eu agradeço a vocês A cada dia que o meu programa Está tendo bastante audiência Estão também vendo a gente em Oslo Estão vendo a gente na Angola Portugal Alemanha Alemanha Na Ásia Outro dia tem um xinguiling Eu não consigo falar essa língua Você tem que falar o inglês Nós traduzimos para aquele embromation E a gente consegue falar um oi Beleza? Muito obrigado, meu querido Eu vou fazer uns agradecimentos agora E vou cantar uma música aqui para vocês E espero que chegue pelo menos A altura do que vocês estão fazendo Muito obrigado, meu querido Eu que agradeço Em nome da família Black Jr A minha assessora Ruiz E todos aí que acreditam E não acreditam no Mr. Black Jr A superação Uma frase, rapidão, tá? Vencer sim Lutar Vencer sim Vencer Desistir jamais Lutar E desistir Jamais Tenha certeza Se você tiver um sonho Corra atrás Não fica parado não Muita paz Mr. Black Jr É nóis Valeu, Lu Obrigado Eu vou fazer uma entrevista com eles daqui a pouco Tem muita coisa para perguntar Mas eu vou mandar para vocês pelo Face Gente, eu quero agradecer ao meu empresário Meus empresários Raílson Dantas E Guilherme Ferreira Da GF Produções Muito obrigado por você estar alimentando meu sonho Cada dia a mais Que graças a vocês eu voltei a sonhar Embora eu tive aí umas pedras no caminho Mas vocês conseguiram acreditar no meu trabalho Eu agradeço vocês GF Produções Guilherme Ferreira e Raílson Dantas Muito obrigado por tudo Também quero agradecer ao Musical Cactus Meu amigo Jota Musical Cactus é uma balada de sucesso da Zona Norte Vocês já sabem Também quero agradecer A transportadora BWJ Express São especialistas em entregas rápidas Tem uma frota de moto E assim, estão ali na região da Vila Maria O telefone deles é 26310815 Agradecer também a Academia Excalibu Que eu não peguei de novo o telefone Mas está no meu Face E o meu personal trainer Rafael Que daqui a pouco vai começar a melhorar as coisas aqui O Pitangui morreu Agora eu tenho que malhar Fica difícil, né? Mas um abraço aí para a Academia Excalibu Que tem os horários ótimos Para a gente que é artista Que não tem tempo É só procurar no meu Face Entrar em contato com eles Que eles arrumam ali uma vaguinha E é isso, gente Um abraço para o meu amigo de novo Juninho Araújo Meu amigo, meu produtor online Raimundo Santista Amo de paixão Muito obrigado E assim, galera Meu amigo Zé Bento Que está aqui direto Fazendo uma programação maravilhosa Também dá muita oportunidade Um beijo Zé Para você E assim, gente Quero agradecer a minha família Minhas filhas Meu marido E toda a galera Tá bom? Agora eu vou cantar uma musiquinha para vocês E agradeço de coração a audiência Muito obrigado E a gente vai estar lutando Para cada dia fazer um programa melhor para vocês Porque vocês merecem Obrigada TV Sinec E toda a galera E solta o som que eu quero cantar Eita, essa música é muito boa Todos os amantes de adormecer E todas as palavras já se calaram Já não vive um mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta em minha porta Pra dizer que me amava Enquanto estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que o meu corpo encontre o seu corpo Um prazer absurdo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você Sabe, sabe De um jeito que só eu sei Oceano e Lisboa A rocha sofrência Já não há razão pra não ser pra sempre Desta vez há de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Que esse pouco Me deixa cada vez mais loucão E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre o seu corpo Com o prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você Sabe, sabe De um jeito que só você Sabe, sabe De um jeito que só eu sei E é isso aí E é isso aí galera E nós estamos terminando O nosso programa Hoje eu estou muito emocionada Muito feliz pelo programa Um abraço e um beijo Para o meu maestro Emerson E o meu guitarrista Natan Um beijo para vocês Muito obrigado Tamo junto E valeu galera Até a semana que vem Se Deus quiser Um beijo Valeu